Turma, bom dia! Hoje vamos falar sobre a acolhida. Vamos contar a história que pode mudar o rumo e o modo de você pensar. Bom, a Adriana era uma mulher da alta sociedade, ela tinha alguns empregados, vivia numa casa super luxuosa. Em uma certa semana, a chuva castigava demais a cidade que ela morava. Bom, essa chuva fez por inundar e destruir a casa de Maria, uma das suas empregadas, as empregadas da Adriana. A Maria pediu ajuda à patroa, mas ela não teve nenhuma mão amiga da senhora. A Maria já tinha enfrentado diversas coisas ruins como essa, e com ajuda ou não, sempre se saiu vencedora. Aí um dia, um tremor de terra atingiu essa cidade, a luxuosa casa de Adriana, ficou destruída, interditada pela defesa civil. Bom, é isso mesmo, a madame ficou desesperada, sem rumo, sem saber o que fazer. A sua casa estava destruída, e ela, sem ter para onde ir. Foi aí que, sem esperar, a Maria lhe ofereceu ajuda. Bom, a Maria disse, senhora, minha casa não é tão grande e não tem luxo, mas a gente se ajeita para ter um cantinho e acolher a senhora. A Adriana começou a chorar com o ato da empregada, e lembrar que quando a Maria precisou, ela não fez o mesmo. É, minha gente, ajudar o outro, seja em um dia normal, ou em um momento de necessidade, é um ato nobre de nosso coração. Uma hora podemos precisar da ajuda de alguém, e podemos não ter ninguém para nos ajudar. Pense nisso, e ajude todo mundo, sem ver a quem. Ok? Tenha um bom dia, e uma maravilhosa terça-feira. Mensagem, mensagem para um dia melhor. Nativa!